É quando Jesus diz assim, ele coloca isso como um sinal do tempo da grande tribulação, porque muitos podem se perguntar assim, mas padre, durante toda a história da igreja, muitos profetas falaram que estava chegando o fim dos tempos, e que estava para acontecer tais coisas, e teve gente que marcou data e não aconteceu nada. Então como que a gente vai saber de fato, um sinal objetivo, desse tempo de grande tribulação? É um cenário que vai se criando, sobretudo nos últimos tempos, em que a igreja passará por aquilo que o catecismo chama, aprovação final da igreja, ou que nós podemos chamar também de grande tribulação, e que o catecismo da igreja católica, no número 675, nos fala que é uma aprovação final que a igreja vai passar, e que nessa aprovação, a igreja seguirá o seu Senhor no Calvário e na ressurreição. De que forma? Porque para a igreja ressuscitarem um mundo novo, para a igreja ressuscitarem uma nova terra, primeiro a igreja tem que passar também pelo seu Calvário, e esse Calvário vai se dar sobretudo, através de uma perseguição à Eucaristia, e de alguma forma, àqueles que se mantiverem fiéis a Jesus. E adoradores da Eucaristia. E aqui é importante a gente entender o seguinte, existem interpretações tradicionais da exegese católica, talvez você nunca tenha ouvido essa palavra exegese, mas o que é a exegese na igreja? É a parte da teologia que estuda a interpretação das Sagradas Escrituras. E quando nós falamos a respeito dos últimos tempos, quando nós falamos a respeito dessa aprovação final da igreja, ou grande tribulação, chame como quiser, eu sei que existe, por exemplo, na internet, muita especulação, e até coisa que as pessoas inventam, tem muita gente aí fazendo sensacionalismo, para ganhar cliques nos vídeos de internet, e às vezes propagando coisas que nem tem fundamento. Então, quando nós vamos de fato estudar a interpretação das Sagradas Escrituras, nós precisamos ir naquilo que tem fundamento, ou seja, os santos padres da igreja, os santos doutores da igreja, aqueles teólogos da tradição da igreja, que mais se debruçaram sobre esses assuntos. E quando Jesus, ele fala dessa provação, dessa grande tribulação, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, Jesus aqui está falando, para você entender o contexto, dos sinais dos últimos tempos, e um deles, que está no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, no versículo 15, é quando Jesus diz assim, Ele coloca isso como um sinal do tempo da grande tribulação, porque muitos podem se perguntar assim, mas padre, durante toda a história da igreja, muitos profetas falaram, que estava chegando o fim dos tempos, e que estava para acontecer tais coisas, e teve gente que marcou data, e não aconteceu nada. Então, como que a gente vai saber de fato, um sinal objetivo, desse tempo de grande tribulação, Jesus fala, Mateus capítulo 24, versículo 15, quando ele diz assim, Quando vi desestabelecida, no lugar santo, a abominação da desolação, que foi predita, pelo profeta Daniel, então Jesus está falando, para nós olharmos aqui, para um profeta do Antigo Testamento, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, que escreveu sobre esses últimos tempos, e sobre uma misteriosa, abominação da desolação, no lugar santo, que seria sinal desse tempo de tribulação, quem é esse profeta? É o profeta Daniel. Então, para entender o que Jesus revela, sobre a grande tribulação, que antecederá essa nova terra, é preciso ir aquilo que disse o profeta Daniel. Muito bem. Então, no livro do Daniel, lá no Antigo Testamento, no capítulo 9, versículo 27, está falando aqui, da ação final do anticristo, e diz assim, que ele concluirá, estou lendo para vocês, concluirá com muitos, uma sólida aliança, por uma semana. Abre parênteses. Pela interpretação, dos exegetas tradicionais, o que é essa uma semana, que Daniel está falando aqui? Quantos dias que tem uma semana? Sete dias. Aqui, se refere, a uma semana de anos, ou seja, sete anos. Essa é a interpretação católica tradicional, não, viu? Não estou inventando coisa. Santo Irineu fala disso, muitos santos falaram sobre isso, tá? Então diz assim, concluirá com muitos, uma sólida aliança, por uma semana, ou seja, sete anos. e no meio da semana, fará cessar, o sacrifício, e a oblação. Sobre a asa das abominações, virá o devastador. Então, o profeta Daniel, está falando de sete anos, de tribulação, e no meio desses sete anos, o sacrifício é abolido. Quem aqui é católico, levanta a mão. Qual que é para nós, o santo sacrifício? Pergunto para vocês. É o sacrifício de Jesus, que nos salva dos nossos pecados, e que se renova, todos os dias no altar, em que momento? Quando a Santa Missa, é celebrada. Todas as vezes, que a igreja, celebra a Santa Missa, é o sacrifício de Jesus, que está sendo, renovado, que está sendo, atualizado, que misticamente, se torna, presente no altar. Muito bem. Então, a interpretação, dos exegetas, da igreja, é que, na metade, desses sete anos, a Santa Missa, será, abolida. Quem fala sobre isso, também é a Virgem Maria, viu? Quem que tem o livro azul, das mensagens do Padre Gobi? Levanta a mão. Consulte, a mensagem, do dia, 31 de dezembro, de 1992, em que a Virgem Maria, fala sobre isso. Então, é um período, de sete anos, em que, na metade, desses sete anos, a Santa Missa, é abolida. Por isso, que a Grande Tribulação, nesse sentido, se divide, em dois períodos, de três anos e meio, em que, na segunda parte, ou seja, no segundo período, de três anos e meio, a Santa Missa, é, abolida. e aí, se nós formos, alguns capítulos à frente, ainda, no livro de Daniel, estamos aqui, insistindo, no livro de Daniel, porque, foi Jesus quem disse, né? Para nós entendermos, esse tempo, no capítulo 12, de Daniel, versículo 11, diz assim, desde o tempo, e aqui fica claro, a contagem, dos dias, presta atenção, desde o tempo, em que for suprimido, o holocausto perpétuo, ou seja, desde o tempo, em que for, suprimida, a Santa Missa, e quando for estabelecida, a abominação, do devastador, o que que é, a abominação, do devastador, é um falso culto, é um falso ecumenismo, é uma religião anticrística, que será estabelecida, no lugar da verdadeira fé, é uma falsa religião, que dirá, que pode tudo, né? Dirá aquilo, que o mundo quer ouvir, essa falsa religião, será estabelecida, no templo, no lugar, da Santa Missa, Então, quando for suprimido, o holocausto, a missa, e for estabelecida, a abominação, do devastador, transcorrerão, mil duzentos, e noventa dias, que significa, literalmente, três anos, e sete meses, um pouquinho mais, do que três anos e meio, Ah padre, mas isso que você está falando, não pode acontecer, como assim, a Santa Missa, vai ser abolida? Gente, isso já aconteceu, em alguns momentos da história, inclusive, muito recentemente, por causa de uma coisa, que eu não sei, se você já ouviu falar, que se chamou, ou se chama, crise sanitária, em que as igrejas, foram fechadas, e não havia missas, quem que se lembra disso, levanta a mão, nós vimos isso acontecer, então, não adianta dizer, ah, isso não pode acontecer, já aconteceu, em alguns momentos, não por três anos e meio, e globalmente, né, aqui em Cuiabá, nós ficamos, dois meses, um pouquinho mais, sem igrejas abertas, mas, já aconteceu, em alguns momentos, e não foi uma coisa assim, né, um processo longo, não, foi do dia para a noite, eu me lembro até hoje, era o dia 19 de março, quando inesperadamente, eu estava celebrando missa, aqui nessa igreja, e eu falei, gente, a partir de amanhã, não terá mais missas, porque as igrejas serão fechadas, não sei por quanto tempo, eu falei na época, graças a Deus, conseguimos voltar, mas veja, nunca houve no mundo, um controle social, tão grande, que permite, que as coisas sejam controladas, dessa forma, então, esses tempos, em que na história da igreja, e que inclusive na nossa história, nós ficamos sem a Eucaristia, é um pouco de uma amostra, daquilo que, talvez nós vejamos acontecer, no futuro breve, desde o tempo em que for abolido o sacrifício, diz o livro de Daniel, transcorrerão, mil duzentos e noventa dias, por isso gente, cada missa, que a gente participa, nós precisamos aproveitar muito, estou falando para os ministros aqui, eles estão aqui pertinho do altar, eles estão aqui, não é Dona Mari? Pertinho de Jesus, vocês que tem a oportunidade, de estar aqui todos os dias conosco, temos quatro missas diárias, aqui nessa paróquia, precisamos aproveitar a santa missa, quando nós temos essa facilidade, porque durante a segunda metade da grande tribulação, nós não teremos facilidade de estar na santa missa, é claro que em alguns lugares por aí, as missas continuarão acontecendo, mas não será tão fácil, como é agora, isso já está acontecendo em alguns lugares, vai ver o que está acontecendo na Nicarágua, vai ver o que está acontecendo na China, e em tantos lugares, precisamos aproveitar a santa missa, você sabe que no dia 19 de março de 2020, quando as missas pararam, na crise sanitária, uma das coisas que eu falei ali, na última vez que foi celebrada, antes de fechar as igrejas, eu falei assim, tantas vezes não valorizamos a santa missa, agora vamos valorizar, porque naquele tempo, durante aquelas semanas, aqueles meses, era difícil, o acesso à Eucaristia, e aí Daniel termina dizendo assim, feliz quem esperar, e alcançar, mil trezentos e trinta e cinco dias, ou seja, quarenta e cinco dias a mais, feliz quem alcançar esse tempo, não sabemos o que significam, são quarenta e cinco dias misteriosos, que Daniel anuncia, que virão no final da grande tribulação, não sabemos o que são esses quarenta e cinco dias, pode se referir, a purificação do mundo, pode se referir, as grandes profecias de Garabandal, o aviso e o milagre, pode se referir aos segredos de Medjugorje, não sabemos, mas feliz aquele que esperar, feliz por quê? aí nós lembramos da promessa de Nossa Senhora, por fim, continuem a frase, o meu coração imaculado triunfará, e é isso que nós esperamos, passou pelo Calvário, vem a ressurreição, em uma nova igreja, que é a igreja de sempre, renovada por um novo Pentecostes, em uma nova terra, em um novo mundo, a pergunta é, padre, quando que virão esses sete anos? Resposta, não sei, mas pelas coisas que estão acontecendo, não parece que estão muito longe, não está ainda no choque elétrico, mas está nas faíscas, quando a gente está vendo as faíscas, é que ali pode ter uma eletricidade maior, que vai manifestar, entenda a comparação que estou fazendo, estamos vendo as faíscas, desses sinais, inclusive para alguns estudiosos, por exemplo, nós já estamos, na primeira metade dos sete anos, um outro grande estudioso, desse tema, padre Duarte Lara, para o padre Duarte Lara, nós ainda não entramos nos sete anos, mas estamos perto, então gente, a questão aqui não é, saber com certeza, quando e como, a questão aqui é, nós estarmos preparados, para que no tempo da purificação, nós estejamos com o nosso Senhor Jesus Cristo, e aí vale para nós, aquela promessa dele, quando estas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, porque se aproxima, a vossa libertação, e aqui nós estamos falando aqui, da libertação, da humanidade, em um mundo novo, em uma nova terra, por isso gente, permaneçamos fiéis, permaneçamos com Jesus, permaneçamos com a Eucaristia, permaneçamos com a verdadeira igreja, para que quando vier a purificação, nós estejamos com Jesus, não é uma mensagem de medo, não é uma mensagem de pânico, não é uma mensagem de sensacionalismo, mas é uma exortação, para o nosso bem, para nós permanecermos fiéis até o fim, e fazermos parte, desse triunfo, de Cristo, e da Virgem Maria, sobre o mundo. e do Brasil. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.